Olá, a nossa aula de hoje se refere a fosfolipases de venenos animais e nós vamos falar particularmente sobre fosfolipases A2 e venenos ofídicos. Os venenos de serpentes são constituídos de misturas complexas de diversos componentes, diversas substâncias biologicamente ativas que são importantes para a digestão e a imobilização das presas e para a defesa das serpentes contra os predadores. Em função disso, os venenos desses animais evoluíram para conterem uma composição equilibrada entre componentes tóxicos e digestivos que são capazes de atuar em múltiplos alvos e afetarem sistemas fisiológicos diversos de modo simultâneo. Dentre os componentes proteicos dos venenos de serpentes, os mais bem estudados são as metaloproteinases, as serinoproteases e as fosfolipases A2, que são o assunto de nossa aula. As fosfolipases A2 são enzimas abundantes na natureza e são encontradas tanto no reino vegetal quanto no reino animal e são particularmente abundantes nos venenos das serpentes das famílias viperide e elapide. Essas proteínas, elas constituem uma superfamília de enzimas lipolíticas que catalizam a hidrólise de fosfolipídios de membranas biológicas na posição SN2 do glicerol, da cadeia do glicerol, de modo dependente do cálcio, originando ácidos graxos livres como o ácido aracidônico, ácido oleico e lisofosfolipídios como lisopafe. Essa família de enzimas hidrolisa inúmeros fosfolipídios que ocorrem na natureza, como a fosfatidilcolina, a fosfatidilcerina, dentre outros, e apresentam uma atividade catalítica particular, ou seja, apesar de serem hidrossolúveis, atuam na interface lipídio-água das membranas biológicas e a sua atividade catalítica é grandemente favorecida quando os substratos se apresentam como agregados lipídicos. As fosfolipases A2 de mamíferos, elas possuem funções muito importantes na fisiologia e na fisiopatologia. Elas são enzimas fundamentais na homeostasia das membranas celulares, por sua capacidade de regular em assíntese e a remodelagem das membranas. E também na transdução de sinal, porque originam mediadores potentes e muito importantes em processos fisiológicos diversos. Do ponto de vista da fisiopatologia, essas enzimas também são importantes em várias doenças de natureza inflamatória, particularmente em doenças inflamatórias crônicas, como atrite reumatóide, aterosclerose e asma. Os seus níveis estão aumentados na circulação dos pacientes com essas doenças e também a expressão dessas enzimas é verificada em diversos tecidos afetados no desenvolver dessas doenças também. Da mesma maneira, os níveis de fosfolipases A2 estão aumentados na circulação de pacientes com sepsis. Por outro lado, as fosfolipases A2 de veneno, apesar das suas funções digestivas e de mobilização das presas, exibem uma grande variabilidade de efeitos biológicos e tóxicos. As fosfolipases A2, elas foram divididas de várias maneiras, classificadas com bases em vários fundamentos moleculares, estruturais, etc. E existe uma classificação bastante aceita que as divide em 15 grandes grupos e subgrupos. E essa tabela aqui, ela mostra que as fosfolipases A2 de venenos estão agrupadas nos subgrupos 1A, 1B, 2A e 2B. Numa outra classificação, as fosfolipases A2 foram divididas em fosfolipases de alto peso molecular e de baixo peso molecular. As fosfolipases de alto peso molecular são as fosfolipases intracelulares e representadas pelas fosfolipases citosólicas, independente de cálcio e acetil-hidrolase do PAF. Enquanto que as fosfolipases de baixo peso molecular ou secretadas e também reconhecidas como fosfolipases A2 extracelulares, elas são encontradas em mamíferos e em venenos de serpentes, de abelhas e de vespas. As fosfolipases A2 secretadas de venenos, por sua vez, foram classificadas em outros dois grupos. No grupo 1 estão as fosfolipases A2 das serpentes de venenos da família Elapide e no grupo 2 aquelas da família Viperide. Sabe-se que as fosfolipases A2 de venenos, elas apresentam um grau de identidade estrutural muito grande entre elas. Então, de um modo geral, do ponto de vista estrutural, as fosfolipases A2 de venenos apresentam quatro alfa-hélices que são ligadas por pontes de sulfetos que variam de número entre 5 e 8 pontes numa molécula. Elas apresentam duas fitas beta antiparalelas. Essas proteínas, elas contêm de 119 a 134 aminoácidos. Ainda, essas fosfolipases A2, na sua estrutura terciária, duas hélices alfa-antiparalelas, constituem um canal hidrofóbico que direciona o substrato para o sítio catalítico. Também uma característica dessas enzimas é que elas apresentam um sítio catalítico bastante conservado, com quatro aminoácidos essenciais que são a estidina da posição 48, o aspartato 49, a tirosina na posição 52 e um outro ácido aspático na posição 99. Também muito conservada entre as proteínas é a alça de ligação ao cálcio, que é constituído dos aminoácidos que são essenciais para essa função. A tirosina na posição 28, glicinas na posição 30 e 32 e o aspartato da posição 99, além do que eu já mencionei, a dependência de cálcio para a sua atividade catalítica. Aqui nós temos representadas as estruturas de duas fosfolipases A2, as estruturas terciárias de uma fosfolipase A2 do grupo 1, do grupo 2 e a sobreposição de ambas. E essa sobreposição demonstra a grande similaridade estrutural dessas enzimas, dessas proteínas de veneno. No entanto, apesar dessa similaridade estrutural, as fosfolipases A2 de venenos apresentam uma grande variabilidade em seus efeitos biológicos e tóxicos. De outra parte, também é importante mencionarmos nessa aula, um grupo de homólogos de fosfolipases A2, que é encontrado principalmente e em grande quantidade nos venenos das serpentes da família viperide. E nesses homólogos, o aminoácido do aspartato da posição 49, ele é substituído por uma lisina na mesma posição. E essa substituição faz com que a molécula perca a sua capacidade de ligar seu cálcio e, portanto, a sua atividade catalítica. No entanto, apesar da ausência da atividade catalítica, os homólogos de fosfolipases A2 de venenos de serpentes apresentam atividades biológicas semelhantes àquelas fosfolipases A2 com atividade catalítica. Para aqueles homólogos que contêm a lisina 49 de venenos de serpentes botrópicas, esse determinante da atividade biológica, principalmente a miotóxica, já foi esclarecido. Esse determinante, ele está presente, ele corresponde aos aminoácidos que estão presentes nas posições 115 a 129 da região C-terminal da molécula. Então, aqui nós vemos uma outra característica das fosfolipases A2 de venenos, que é o fato de que a atividade enzimática nem sempre está correlacionada à sua atividade biológica. Bom, uma das explicações pelos quais a atividade enzimática não está correlacionada à atividade biológica seria a existência de receptores ou moléculas aceptoras a essas proteínas nas membranas biológicas dos seus tecidos-alvos. Então, foram, em 1999, foram caracterizados dois receptores, dois tipos de receptores para as fosfolipases A2, que foram denominados de receptor do tipo N, N porque ele foi descoberto no tecido neuronal, e receptor do tipo M, que foi inicialmente descrito no tecido muscular e, posteriormente, ele foi encontrado em células de outros tecidos, como os pulmões, fígado e rins. Esses receptores ou determinantes proteicos das membranas biológicas, eles se ligam com alta afinidade às fosfolipases A2 e desencadeiam a sinalização celular para que ocorra o efeito característico de cada fosfolipase. Foi caracterizado ou observado também que o receptor do tipo N, ele se liga a algumas fosfolipases A2 do grupo 2A e do grupo 1B, enquanto que receptores do tipo M ligam-se a algumas fosfolipases do grupo 1B, grupo 2A e grupo 10. No entanto, apesar dessa descoberta muito importante, para a grande maioria das fosfolipases A2 de venenos ofídicos, os seus receptores ou sítios acceptores ainda não foram esclarecidos e necessitam de muitos estudos a esse respeito. Bom, como eu já mencionei anteriormente, as fosfolipases A2 exibem uma grande variabilidade de efeitos biológicos e tóxicos, né? E sendo que desses efeitos, os efeitos neurotóxico, miotóxico, coagulante, anticoagulante e pró-inflamatório foram os mais estudados. O efeito neurotóxico das fosfolipases A2 de veneno, ele se dá por uma ação dessas enzimas na junção neuromuscular, que leva a uma paralisia da musculatura esquelética e, consequentemente, uma paralisia respiratória. Essas enzimas podem atuar na região pré-sináptica da junção neuromuscular, inibindo a liberação do neurotransmissor acetilcolina, ou atuarem na região pós-sináptica, inibindo o receptor nicotínico desse neurotransmissor. Do ponto de vista de ação miotóxica, as fosfolipases A2 de veneno, elas levam à necrose do tecido muscular esquelético e elas podem ter ação local ou sistêmica. A ação lesiva sobre o tecido muscular esquelético se deve a um aumento da permeabilidade da membrana da célula muscular ao cálcio e esse excesso de cálcio intracelular leva à hipercontração de miofibrilas e desencadeia uma série de efeitos danosos à musculatura esquelética. Aquelas enzimas que atuam a níveis sistêmicos, elas causam rabidomiólise, que é uma mionecrose, é uma lesão muscular que ocorre muito rapidamente e uma consequência grave dessa rabidomiólise é o aparecimento de insuficiência renal aguda. Do ponto de vista das ações pró-inflamatórias das fosfolipases A2 de venenos, vale fazermos um parênteses e observarmos o seguinte, as fosfolipases A2 dos venenos das serpentes da família viperide, elas estão agrupadas juntamente com as fosfolipases A2 do estudato inflamatório de plaquetas e de mastócitos humanos. E elas estão agrupadas no grupo 2A por características moleculares e estruturais. E é muito importante observar que aquelas fosfolipases A2 de veneno, de serpentes, elas têm um alto grau de homologia com as fosfolipases A2 do estudato inflamatório de mamíferos. E então, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista funcional. Então, as fosfolipases A2 de venenos da família viperide, elas têm constituído uma ferramenta científica muito importante para o conhecimento da ação das fosfolipases A2 humanas que estão presentes em sudatos inflamatórios e têm papel em doenças inflamatórias crônicas. As ações pró-inflamatórias de venenos de serpentes, elas serão, por mim, exemplificadas pelas ações de duas fosfolipases A2 presentes no veneno de bótipos ásper, que são a miltoxina 2, que apresenta uma lisina na posição 49, portanto, não tem atividade catalítica, e a miltoxina 3, que tem um aspartato na posição 49 e é cataliticamente ativa. Apesar dessas diferenças estruturais, essas duas fosfolipases exibem efeitos miltóxico, citotóxico e pró-inflamatório. Essas duas proteínas, a homóloga e a fosfolipase cataliticamente ativa deste veneno, elas induzem todos os efeitos importantes da resposta inflamatória em diversos modelos inflamatórios experimentais. Então, foi verificado que ambas induzem a formação de edema, o influxo leucocitário para a região da sua injeção, elas induzem hiperalgesia e a liberação de mediadores muito importantes para o processo inflamatório, como os prossanoides, leucotrienos, citocinas, e elas ativam os leucócitos para suas funções pró-inflamatórias. E dentre os leucócitos mais importantes, que são alvos dessas enzimas, estão os macrófagos. Os macrófagos são células imunologicamente importantes para a defesa do organismo, e essas duas fosfolipases são capazes de ativarem diretamente essas células a exercerem as suas funções de modo exacerbado. Portanto, quando os macrófagos são estimulados pelas fosfolipases A2, eles exibem uma elevada capacidade de fagocitose, de liberação de mediadores, expressão de cicloxigenases 2, que são enzimas-chave para a produção de prostaglandinas em processos inflamatórios. Observa-se uma ativação do fator de transcrição NFKB, que leva à transcrição de diversas proteínas pró-inflamatórias. Essas enzimas de veneno ativam fosfolipases intracelulares de macrófagos, e também levam ao aumento da formação de organelas, que são denominadas de corpúsculos lipídicos nestas células, levando a uma diferenciação dos macrófagos em macrófagos espumosos. Qual a importância deste último achado? Na doença de natureza inflamatória, conhecida como aterosclerose, que caracteriza-se por disfunção do tecido endotelial, o acúmulo de lipídio no espaço subendotelial, observa-se que ocorre uma elevada expressão de fosfolipases A2 secretadas, tanto no tecido muscular quanto nas células endoteliais. E um marcador da formação da placa ateromatosa durante a aterosclerose é a formação de macrófago espumoso. Até há pouco tempo, não se sabia quais seriam as funções das fosfolipases A2 secretadas que estão apresentadas em níveis elevados na região da placa ateromatosa. Com o conhecimento de que uma fosfolipase A2 secretada de veneno é capaz de formar macrófagos espumosos, subentende-se que as fosfolipases A2 de mamíferos do mesmo grupo com características muito semelhantes estruturais, moleculares e funcionais podem também levar à formação de macrófagos espumosos. Então, favorecendo o conhecimento da ação dessa enzima numa doença inflamatória muito importante. Concluindo, então, a nossa aula, nós acreditamos, então, que conhecendo melhor as ações das fosfolipases A2 de venenos ofídicos, nós poderemos entender melhor não só a fisiopatologia do envenenamento e melhorar o tratamento das reações dos venenos que contêm essas enzimas, mas também esses estudos podem favorecer o uso dessas proteínas como ferramentas científicas para o entendimento das ações das fosfolipases A2 de mamíferos que têm ações fisiológicas e fisiopatológicas. Com esse ampliar de conhecimento dado pelas fosfolipases A2 de venenos ofídicos, essas enzimas também podem constituir alvos importantes para o desenho de novos fármacos que possam, então, atuar de modo mais eficaz em doenças de natureza inflamatória ou naquelas em que há um distúrbio do metabolismo lipídico. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.